Dai aqui, aquele troféu no fundo você ganhou de maior monobola brasileiro? Ah, ô Levi, tu não sabe né mano, eu vou te explicar a razão porque tu perde pra mim em qualquer jogo que tu selecionar, tá ligado? Esse aqui é um troféu gamer Ó mano Que eu não escolhi ter uma vida, eu escolhi ter várias Ó, não brincadeira, esse aqui é um troféu que eu ganhei de Street Fighter 4 mano Foi o segundo campeonato do Mercena Gamers Tem vídeo, sabia cara? Bah, só que eu tenho vergonha alheia mano Nossa, em 2013, fala dele mano A galera acha que eu sou meme mano 2013 tá porra, é mano, eu sou velho no jogo de luta cara Não, na real aquilo ali é mais de meme, era meio que um grupo de amigos Eu não conhecia ninguém na verdade, só conhecia duas pessoas Eles fizeram um campeonatinho, mas era de Várzea, não era grande coisa Mas entre os caras de Várzea e uns que estavam treinando bastante Eu ganhei mano, eu jogava de Vega E eu nem sabia fazer o básico do jogo, mas eu já jogava bem, tá ligado? Eu sabia segurar os golpes, coisa que a galera não sabia Deixa eu ver mano, é Mercena Games Será que eu acho? Mercena Eu tenho vergonha, era mó magrão mano Parece que eu sou emo, tá ligado? Nossa mano, eu não vou tancar Dois segundos mano Dessa bomba aqui cara O nosso último jogo foi no telão Daí tinha que ficar olhando pra cima Foi uma merda Daí a gente nem conseguia jogar Nem eu, nem o cara E sim, na época não tinha placa de captura E era no Play 3 Ou era no Xbox, não lembro Era horrível jogar com aquele controle de jogo de luta E a qualidade era filmando Eu era o Vega mano Nossa mano, só gameplays online mano Caralho, fala dele Alguém falou um filho da puta Ele achou que eu ia pular mano Eu tinha Bah, eu acho que eu perco esse round mano Aí depois eu ganho, tá ligado? Easy game mano Fala dele Fala dele Aí ó, Vega Wins mano Fala dele Bah, agora mostra Nós mano Caralho, eu era muito magro Nossa Caralho, eu tô com essa camiseta mano Nossa mano Muito pobre Eu sou literalmente o David Jones magro Cara, mostra Cara, eu era adolescente mano Eu era pequenininho ainda mano Nossa mano Nossa Não Não, não dá mano Não dá pra mostrar mano Bah, eu fico com vergonha games mano Caralho, cara Nossa Cara Eu vou dar play e sair, tá ligado? Sem som mano Não vou deixar som mano Bah Chega Chega Aqui deu Aqui chega Caralho Uma magrinha mano Caralho mano Nossa mano Eu era muito magro cara Tá igualzinho Não, não tá mano Porra mano Olha só mano Caralho Eu só tinha Nossa mano Olha ali mano Faltou comida né mano Faltou comida em casa Que setup de rico É esse Cadê a câmera toda estourada Pois é, evoluímos mano Infelizmente evolução Infelizmente Cara Que cara de quem usa droga né mano F barbiche Eu não usava na época Nossa Que cara de alguém que usa droga mano Teve um outro campeonato que eu participei Esse aqui eu participei pra ajudar Eu nem sei se nesse eu apareço Eu acho que Eu nem sei se tem na real Acho que é só gameplay Não teve filmagem Esse campeonato aqui eu participei Mas eu nunca tinha jogado King of Fighters na minha vida mano Será que eu apareço mano? O mais engraçado Ah eu olhei rapidinho mano O mais engraçado Ah o Diego aqui mano Ah o Pix tá na frente O Diego é a esposa dele A esposa e o Diego Bah o Pix tá bem na frente Eu não consigo tirar Eu jogando mano Detalhe Que não pegou Mas eu comprei um copaço de cerveja Tá ligado? É que eu nunca tinha jogado o jogo Eu não jogava The King of Fighters Eu cheguei lá Assim Cara Do The King of Fighters 97 Pro 2015 Mudou muito Eu juro que eu fiz essa pergunta mano E eu acho que nem é 2015 Até depois mano Eu juro que eu fiz Os caras me olharam assim Bah caramba Mudou Era assim cara A base A base é a mesma Mas mudou Deu assim Ah mano Eu fui mais de Varsa nesse Porque assim Cara É que organizar campeonato Não é fácil Em Criciúma Já não é fácil O The King of Fighters mano É ainda mais difícil Tá ligado? E era o meu amigo que tava organizando E ele chamou a SNK Daí ele comprou um arcade desse aqui ó A edição do King of Fighters 14 mano Ele comprou um desse Original Pra presentear Porque a SNK Mandou uma camiseta E um boné Pra ele dar Tá ligado? Dele assim Ah não vou fazer um campeonato Falando só isso Daí ele anunciou na rádio Um monte de lugar Chegou lá Quando apareceu alguns caras Uns dois, três Não era até japonês Literalmente japonês Ele trabalhava no sushi Parece preconceito Mas era literalmente isso Aí Ele tinha um arcade Aí começou a ter gente A desistir Tá ligado? Aí o pessoal Acho que eu não quero mais Acho que eu tô com medo Daí teve um cara Que pegou e chegou lá E falou Ah eu achei que era Tekken O cara se cadastrou No campeonato de The King of Fighters E desistiu Porque achou que era Tekken mano Deixa eu tirar aqui mano Deixa eu tirar Deixa eu ver se eu consigo tirar o Pix rapidinho É porque agora saiu do meu botão Daí Simpátio os produtos Aí um monte de gente pedindo dinheiro de volta mano Bah eu tava sentado nessas cadeiras Eu comprei um copaço de cerveja E ganhei partida tá mano Cara é Conheci o básico tá ligado Do jogo mano Ah o Diego aqui mano Ah o Pix voltou mano Eu achei que tinha saído Suma Ah ele só funciona botar Ele não funciona tirar O Diego aqui ó mano O Diego não mudou nada E eu tava ali jogando mano Eu acho que eu tava lá no fundo Aqui mano Tava aqui Ah eu tava sentado vendo Essa partida eu acho que eu perdi Nem lembro mano Não sabia jogar mano Eu fui de David Jones Eu fui mais pra ajudar Aqui é foda mano Ah e detalhe mano Eu ganhei uma camiseta ainda E eu já tinha até ido embora Daí como era o meu amigo que organizava Ele guardou pra mim Ia mandar um Pix Tirou Eu não vou mandar mais O que disse Vou ficar assim até começar A pingar dinheiro Cadê a camiseta então Cara deixa eu ver Essa aqui ó mano Campeonato Oficial King of Fighters Eu ganhei a camiseta mano Fala dele Tinha uma organização aqui Que era do shopping Dos negócios tudo Isso aqui eu nem uso mano E a camiseta é da organização Ah não pera Organização daí as marcas Não tá certo Fala dele Campeonato Supor É cara Pior que ali ó Tem uma história Sobre esse campeonato Que é Supor Ted By SNK Tá ligado Que daí ficou Olha assim Caralho A SNK Olha que desgraça Olha que desgraça Da Rory A Rory A Rory eu acho que nem existe mais Ver vídeo de coleção Versus controle Mas ele pagou carão Pra tentar chamar o pessoal E chegou lá Teve gente que Tava tirando Tá ligado A inscrição Daí fazendo ele perder dinheiro Na hora Tá ligado Quando chegou lá Ah eu jogava Mas era quando eu era pequeno Queria pegar meu dinheiro de volta Ah cara Aí é palha né mano Eu fiquei com pena mano Daí eu Ah vou pagar aqui Vou participar Vou jogar o que der E vou embora Aí teve gente Teve um gurizinho Que me enfrentou Que eu ganhei Que ele foi pedir pro organizador Meu amigo Ele assim Pode dar coach Daí meu amigo assim Ué Coach Deve assim Como assim Deve assim Ah é que assim No CS Quando tem batalha Sempre tem um coach O cara que fica ajudando E tal Deve assim Tá pode Se quiser Daí Cara Só que assim Não existe coach Em jogo de luta Porque é muita coisa Acontecendo muito rápido Então tu tá vendo O que que tá acontecendo Aí o gurizinho Aqui Ele pegou o controle Daí veio Um amiguinho dele Do lado Tá ligado Ele tinha ali uns 15 De um amiguinho dele 15, 16 também Tá ligado Daí eu olhei assim Pá Essa partida eu ganhei Vai ficar o guri Falando no ouvido dele Não apanha Não apanha Não é pra apanhar Tá apanhando Não é pra apanhar Aí Aí foi basicamente Eu desci o sarrafo No guri Não perdi nenhum boneco Pra quem não tá ligado King of Fighters São 3 bonecos Nossa Eu desci o sarrafo No guri Era melhor ter pedido Dinheiro de volta É que na real Foi assim A empresa ali O bagulho Que tava organizando Foi tipo Ah A gente vai fazer aqui Um campeonato Aí todo mundo vai vir Pá Vai ser da hora Só que Como também tinha sido Divulgado na rádio Muitos pais Muitas mães Olham assim Ouvindo rádio Na verdade né Ah vai ter campeonato De videogame Valendo um prêmio De 900 reais Daí eles pensam Nossa mas meu filho É bom no videogame Vou cadastrar ele Isso aconteceu mano Não ele é bom de videogame Ele joga videogame A pessoa não entende Tanto é que eu perguntei Pro guri Ele era assim Ah quais outros jogos Tu joga Ele era assim Cara eu só jogo Call of Duty Olha É foda mano Hoje em dia Campo de multivalendo 30 Calma vai mudar Essa realidade mano O cara foi na humildade Cara E aí Tomou um sacode Do japonês De fight stick Aí é fácil mano Na hora que Na época eu não jogava Com esses controles né Eu jogava com controle de play 4 Na hora que o guri sentou E veio com controle Plá Já me deu um desânimo 3 Tá ligado assim Ah cara Aqui acabou Tá ligado assim Tchau 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 Tchau